Vou mostrar para vocês uma casa em condomínio fechado, aqui no condomínio Belo Horizonte, que fica aqui na Avenida Tancredo Neves, na região aqui do bairro Parque Novo Horizonte, na Zona Leste de São José dos Campos, mostrando aqui para vocês a parte externa, aqui tem um quintal bem amplo, aqui nos fundos, corredor lateral, aqui a área de serviço coberta, quintal está todo cimentado, essa casa está toda documentada, aceita financiamento bancário, vou entrar aqui pela parte da cozinha, azulejo até o teto, está com a pintura toda nova, piso frio, tudo clarinho, aqui é uma sala e a cozinha, estilo americana, com a pintura nova, casa está vazia, só chegar com a mudança. Aqui são dois quartos, vou mostrar ali para vocês, dois quartos de um tamanho bom, bem amplo, aqui é um corredor, aqui é o primeiro quarto, todo piso frio, pintura nova, está com as luminárias, janela com grade, aqui no condomínio tem churrasqueira, tem piscina, condomínio é barato, está em torno aí de 150, 160 reais, aqui é um box com azulejo até o teto, box em vidro, paredes com azulejo até o teto, falei errado, aqui o segundo dormitório, também é um dormitório bem grande, bem espaçoso, cabe aí tranquilamente a cama de casal, guarda-roupa e aquilo, pessoal, condomínio, segurança para quem às vezes viaja no final de semana, de férias, fica tranquilo em deixar o imóvel fechado e vai chegar em casa e vai encontrar tudo conforme deixou, para quem trabalha em outra cidade, deixar o esposo, filho em casa, né? Então, morar em condomínio tem essa parte, essa segurança. Vou sair aqui na rua, aqui na frente tem uma varanda, vou mostrar para vocês aqui na parte externa do condomínio, quem não conhece, são as casas, aqui é a parte da frente da casa, cabe dois carros, aqui é a parte da portaria, são várias casas semelhantes uma à outra, beleza, pessoal? Então, é isso aí, eu sou o Thiago Maciel, corretor de imóveis da Impera Imóveis, maiores informações, só entrar em contato conosco. Valeu, quem gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.